O governo lança a notícia que vai começar a taxar tudo, vai taxar tudo em 60%, não é mais pra comprar nada importado, você tem que comprar tudo aqui dentro do Brasil Ah, não vou comprar mais não, Deus me livre de eu ser taxado, vai ficar mais caro do que comprar aqui no Brasil Já eu faço um pouquinho diferente, olha só o que eu faço Compro mais ainda Se bem que a gente não tem muito dinheiro assim também não, mas o que a gente tem tá tudo aqui, a gente gasta tudo com importado Porque isso é o que a gente gosta de fazer e o que a gente gosta de trazer aqui pra vocês, né? Mas o que é que acontece? Comprei todos esses produtos aqui, nenhum foi taxado Aí o pessoal se espanta, mas como assim? Eu comprei uma roupinha ali na Shein e foi taxado E tu compra oito produtos aqui, mais de dois mil reais em produtos e não é taxado Pois é, tem algumas coisinhas aqui que a gente faz, que a gente pode fazer pra tentar enrolar a receita, né? Dar aquele miguezinho, não sei nem se eu devia estar falando isso aqui publicamente no YouTube Não! Mas agora já era Vou mostrar a vocês como é que eu faço pra passar tudo isso aqui sem ser taxado Pelo menos por enquanto que eles não colocam aquela taxa definitiva em cima de tudo Então vamos abrir todos esses produtos aqui, conhecer tudo que eu trouxe Ver o preço de cada produto, ver quanto tempo demorou pra chegar E vamos ver o que é que eu tô comprando aqui pra vender e ganhar dinheiro também Roda a vinheta e vamos ver isso aqui logo Pronto, vamos logo abrir o primeiro produto aqui Aqui em cima da mesa Vamos ver o que é que eu aprontei dessa vez aqui, né? Só o caniveto aqui Caniveto tá meio cego, isso Tô precisando importar um caniveto desses Será que a receita deixa eu passar? É claro! O produto aqui é um bichinho interessante, rapaz Esse aqui pra quem revende Meu amigo, isso aqui dá pra fazer dinheiro, viu? Dá pra ganhar dinheiro com isso aqui Fonezinho da Lenovo GM2 Pro, modelo gamer Esse aqui eu vou tá deixando na tela Quanto eu comprei ele Quantos dias demorou pra chegar E o preço de venda dele O preço que eu vendo aqui, né? É de mais ou menos uns 120 reais Preço de compra, vocês já viram aí na tela Então dá pra ter um lucro bem interessante Com esses fonezinhos aqui Esse é um fone que tá sendo bem procurado Porque ele, além de ter o Bluetooth 5.3 Tem quase nada de latência Ele é baixíssima latência Pessoal que gosta de jogar Esse tipo de coisa Esse eu acho que é o fone que melhor vai atender Esse público aí Sem enrolar muito nos produtos aqui Vamos logo abrir o próximo Deixa eu abrir logo esse saco aqui Vamos ver, né? Que danado eu aprontei aqui É um pacote Aqui vem mais três pacotes Porque quando eu for comprar esse aqui Eu compro logo três de uma vez Então eles colocam assim Três pacotes Super normal isso acontecer aí no Aliexpress Aqui a gente tem Aquelas fontezinhas da Baseus O que é que acontece, pessoal? Eu já falei aqui em outros vídeos Muita gente não vai querer pagar 200 reais Numa fonte original da Apple Mas vai pagar 100 reais Numa fonte original da Baseus Quase a mesma coisa, né? É uma fonte original É uma fonte que tem a mesma quantidade de watts 20 watts É uma fonte que é bem mais em conta E dá pra você economizar uma grana E usar um produto com toda segurança Aí no seu iPhone Porque você não vai usar um carregador pirata Daqueles carregadores de 20, 30 reais Pirata num iPhone de 7 mil reais Mas usando esse carregador aqui Não tem problema nenhum Porque é um carregador original É um carregador certificado E você vai conseguir economizar um dinheirinho aí, né? Porque depois de gastar 7 mil contos Não é qualquer um que vai ter mais 200 contos de bobeira assim Pra estar dando em qualquer coisa, né? Deixa eu ver mais aqui É, isso aqui eu acho que seja a mesma coisa Mesma coisa Como eu trabalho com vendas Então eu compro isso aqui assim De caixa, de muito Comprei 3 Aqui em outra compra separada Já peguei mais 3 E já teve outro pacote de 3 Que eu comprei E já vendi Por isso que eu nem trouxe aqui pro vídeo Porque eu trouxe e já vendi ligeiro Porque não vou deixar de vender, né? Mas olha aqui Mais 3 fontezinhas da Baseus Preço que eu comprei essa fonte Vou deixar aqui na tela o preço que eu comprei E a gente consegue vender ele na faixa dos 100 reais Esse carregador aqui A gente consegue ter um lucro bem interessante De mais de 100% Em uma única fonte dessa daqui Vendeu 6, pode comprar 12 Vendeu 12, pode comprar 24 E assim até você ficar com tanta fonte Que nem consiga mais vender Mas você não vai fazer isso, né? Você vai comprar outros produtos Igual a gente compra aqui Vou mostrar outro produto aqui Sim, como eu falei a vocês Que eu ia dizer a forma de conseguir burlar Mais ou menos a receita Vocês viram aqui que eu comprei esses produtos Em dois pacotes separados, não foi? Por que eu fiz isso? Porque vocês sabem que quando passa um pacote só Eles vão somar o valor de tudo E se o valor de tudo for mais de 50 dólares A chance de taxar é muito alta Então eu comprei um pacote E comprei outro pacote separado Então o que é que eu faço Pra conseguir burlar mais ou menos a receita Se vocês verem bem Aqui no pacote Eu tenho o nome Rubens Oliveira Mas meu nome não é Rubens Oliveira O nome de Eudes não é Rubens Oliveira Vocês sabem que esse canal é meu e de Eudes E não tem nenhum Rubens Oliveira por aqui E aqui eu coloco o endereço da casa dele Que é um endereço diferente do meu E também coloco o CPF dele Que é um CPF diferente do meu Então como é que a receita vai saber que é tudo meu? Não tem como saber Eu comprei na conta dele Comprei o nome dele, no CPF dele, no endereço dele Então assim eu consigo burlar a receita Comprando produtos assim de pedacinho Pra tentar fracionar os pacotes E assim eu consigo comprar 8 pacotes Sem risco de taxa Na verdade tem o risco de taxa, né? Só que fica bem mais reduzido Porque eu tô comprando coisa barata Em CPFs diferentes Lembrando que o CPF que eu tô usando O proprietário autorizou Então não é pra você usar o CPF de qualquer um aí Que você consegue descobrir Use o CPF da sua família Porque você vai colocar o endereço diferente também O nome dele, tudo certinho ali Não vai fazer cagada aí também não Porque você pode se complicar depois É, bota da sua mãe Do seu pai Do seu primo Do seu amigo que mora do outro lado da rua Do seu amigo que mora em outra cidade Talvez Mas não vai colocar qualquer coisa aí não Porque senão você vai se ferrar, né? Bora abrir isso aqui Já dei uma dica muito boa aí pra vocês Que eu acho que vocês não estavam ligados nessa aí não, né? Então deixa o like aí no vídeo Que essa dica aí já merece o like Não vale não? Mas vou te dar mais dicas ainda No decorrer desse vídeo Pois é Esse produto aqui Não tem muita novidade Mas vou mostrar aqui Porque a gente compra de muito Porque como eu já falei pra vocês A gente vende muito Olha só Fones da Lenovo Dessa vez não é o modelo game Esse aqui é o modelo LP40 Pro LP40 Pro é um modelo bem interessante É um modelo que é muito vendido também Ele é um pouco mais barato que o GM2 Pro Mas também é um modelo que é muito vendido Dá pra você vender um pouquinho mais barato E assim o pessoal Pra um usuário mais casual Que é usar o fone na academia Tá aqui Um modelo bem interessante Bem baratinho Bem em conta pra vocês revenderem também Link tá tudo aí na descrição Quanto eu paguei por ele Por estar aqui na tela Quantos dias demorou pra chegar E esse fone dá pra vender ali na faixa dos R$80, R$90 E você revende Produtinho bacana aqui pra vocês Link na descrição Mais produtinho aqui Com nome diferente Também Vou abrir aqui pra ver Dois SSDs Eu compro alguns produtos assim Como vocês verem Essa fone da Baseus Que eu compro de 3 Esses fones da Lenovo Que eu compro 4, 5, 6 E aqui SSD Que eu compro de 2 Porque já é um produto um pouquinho mais caro Então eu sempre não ultrapassar os R$200 Quando ultrapassa os R$200 Já é um pouquinho mais arriscado Que chama mais atenção Mas até R$250 Dá pra gente comprar Só que eu compro esses produtos assim Eu podia comprar um SSD E depois comprar outro SSD O dia Mas por que eu compro de 2? Por que eu me arrisco um pouquinho mais? Porque quando a gente pega uma promoção Quando a gente compra produtos Que ultrapassam um certo valor A gente consegue um cupom de desconto Então comprando 2 A gente tem mais desconto Por isso que eu me arrisco um pouquinho mais Pra comprar E tá dando certo, né? De que eu levar uma taxa pra me espetar Aí eu começo a comprar de menos Lembrando que se você quiser fracionar isso aqui Eu comprei esses 2 SSDs de uma vez O vendedor colocou em 1 embalagem só Se você quiser Você pode deixar a mensagem lá pro vendedor Tipo assim Por favor, vendedor Coloca em 2 embalagens diferentes Pra mim não ser taxado Aí muito provavelmente Ele vai fazer isso por você Porque os vendedores Querem que a compra dê certo Querem que dê tudo certo pra você Querem que você não seja taxado Porque eles querem ganhar dinheiro, né? E você também quer dar dinheiro a eles Pra adquirir um produtinho bom, né? Então você pede isso a ele Ele vai te ajudar com certeza Eu não peço muito Porque esses produtos aqui Não são produtos que chamam tanta atenção assim Mas quando a gente tem produtos assim Que chamem mais atenção Aí já é bom ficar esperto nisso aí Colocar uma mensagenzinha pro vendedor Que ele vai te ajudar nisso aí Mais uma dica boa Pra você não ser taxado Deixa o like no vídeo Aqui a gente tem 2 SSDs de 256GB Por isso que eu comprei Tá aqui na tela O número de dias Que demorou pra chegar Preço de venda desse bacaninha aqui R$260,00 por aí Dá pra fazer uma grana legal com isso aí Só não ganha dinheiro Quem não quer Ou então quem não segue a gente, né? Mais pedido aqui Olha só Rubens Oliveira Eita Rubens Se viu uma taxa é no teu nome Como é que vai ter que pagar eu mesmo, né? Então ele tá nem preocupado com isso Olha aqui Mais três produtinhos Adivinha o que é? Olha aqui Dica boa Quem quer ganhar dinheiro Compra isso aqui Porque o povo aí compra muito iPhone E fica com pena de comprar um carregador original, né? Original da Apple Esse aqui é original Mas é da Basel É mais barato E quem é que vai ter esses carregadores baratos? Você aí Porque você acompanha a gente Você não é besta Você sabe ganhar dinheiro Você já sabe quanto é Quanto dá pra ganhar Vamos só pular aqui Mais um pacotinho Adivinha o que é? Pois é, pessoal Unboxing de fonte Isso aqui é dinheiro certo Diga aí Quantos iPhones de vitrine Americano Lacrado São vendidos por dia? Dá nem pra saber, né? Tem que ter a fonte Porque todos eles vêm sem a fonte Ainda bem que a Apple Vende esses celulares sem a fonte Porque assim a gente ganha dinheiro Valeu, Apple Fica aqui meu agradecimento pra vocês Já aqui, ó Se não fosse a Apple Como é que eu ia trabalhar? Me diga aí Doze Sendo que eu já vendi três Tem alguns guardados ali no estoque E tem mais pra chegar Que eu já comprei mais Porque eu sei que isso aqui sai Eu sei que isso aqui Tá pagando minha feira, né? Agora Último pacote que eu tenho aqui Olha só Que nome tá Pitágoras Gonçalo Eita, Pitágoras Outro nome diferente Porque eu não sou besta, né, pessoal? Vocês façam isso também Vocês façam isso também Coloquem nome diferente Coloquem o nome do seu pai Do seu primo Da sua mãe Da sua tia Pois é, pessoal Tô aqui até agora Ajudando vocês A comprar sem taxa Ajudando a burlar a receita Olha o desmantelho da gente Olha o crime que a gente tá cometendo aqui Mas é assim mesmo Pois é, pessoal Quando a moto Vinha me procurar Tomara que ele tenha Uma faca dessa Pois é, pessoal Mais um produtinho aqui Pra ganhar dinheiro Isso aqui é pra ganhar dinheiro mesmo Que chama a atenção Olha só KD99 Ultra É o Watch 8 Modelozinho Limitação da Apple Mas é um modelo bem Não é qualquer merda não Esse aqui Esse aqui é bom Bom e barato Que é o que a gente gosta Dá pra ganhar dinheiro Dá pra vender ganhando dinheiro Olha só Mandou película de brinde Porque eu comprei já com película Comprei com pulseiras extras Pulseirinha extra aqui Pulseira milanesa Top demais Isso aqui, meu amigo Olha só Comprei três cores Preto Cinza E laranja Vamos abrir o laranja aqui, né O modelo mais vendido Olha só Vamos ver se é bonito Vamos ver se o bicho é bem feito mesmo Esse relógio aqui Custou na faixa dos Menos de 50 reais cada Pessoal Foi barato Foi um negocinho barato mesmo Porque isso aqui Se você vende Você conhece Aquele pessoal que Quer um negócio bom Mas não quer pagar, né Então É esse produto aqui Negocinho bom e barato É o relógio BB Bom e barato Modelinho do Apple Watch Mais novo, né Que é aquele de 10 mil reais E aqui a gente comprou por 50 contas Se eu cortava o cedinho Que eu tava vendendo Nesse na feira Dizendo que Só não gostou da cu E tava vendo Na 150 E mostrando o preço do olivinho Não Olha só pessoal Deixa eu montar ele aqui Pra gente Sentir o gostinho Colocar ele no braço Pra ver Esse aqui é o de 49 milímetros Aquele maior que tem, né Vamos ver aqui Me ajuda aqui Meu assistente Cuidado pra não Manumelar a borracha Direitinho Manumelar a borracha Olha Bichão como é bonito Olha Essa câmera aqui, né Olha Bichão é bonito Pra trás aqui Não sei se ele liga aqui Isso aí com carga Olha Será que eu errei o botão Olha O bicho dá uma vibrada aqui Olha aí o bichão Isso aqui, meu amigo Tudo tira uma onda da gota Viu? Olha Cavalinho aqui Relógio aqui Temperatura Tem tudo aqui, meu amigo Até aquele negócio De corte o fundo Tem aqui Modo esporte Tudo no mundo Configurações Esse relógio aqui é top, meu amigo Só 50 conto Vale a pena ou não vale? Esse relógio aqui tem várias versões Tem uma versão que é bem mais próxima à original Tem uma caixa mais premium E esse aqui é um pouquinho mais simples Um pouquinho mais barato Que, como eu falei, né Aquele público que quer um negócio bom Mas não quer pagar Então você vai oferecer esse aqui Mas o público que quer um negócio melhor Mais top Aí você vai oferecer o outro, né Que é o público que gosta De gastar um pouquinho mais de dinheiro, né A gente já tem outro unboxing que a gente mostra O outro modelo, né Que é o mais premium do mercado Vou deixar o link aqui na descrição Do outro unboxing também E aqui está, né Esse modelinho Fala a pena demais, pessoal Esse aqui é por 50 conto Oxi Então, olha Laranjinha Tem o cinza aqui O branquinho, né Cinza Bonito também E tem o outro aqui, ó O preto Eu compro assim pra todo gosto Porque quando o Caba vir procurar vocês Pra comprar um produto Você vai lá e diz Eu tenho Não vou deixar de ganhar dinheiro não Porque eu tenho Então, se você quiser adquirir qualquer produto desses Está tudo com os links aqui abaixo Na descrição Se você quiser mais produtos Mais ideias de produtos Eu tenho duas coisas que você pode fazer Ou você pode Assistir os nossos outros super unboxings Que lá a gente indica vários produtos Ou você pode Entrar no nosso grupo de importação Que o link está aqui na descrição também Não paga nada pra entrar É só entrar lá Conversar com a gente E ver os links que a gente posta lá A gente está ajudando vocês Todo dia com isso Porque esse é o trabalho da gente, né Ajudar vocês Trocar uma ideia sobre a importação Porque a gente ajuda vocês Vocês ajudam a gente E assim todo mundo ganha Então se você gostou desse vídeo Se gostou das dicas que eu te dei Deixa um like Se inscreve no canal Acompanha os outros vídeos do canal Ativa o sininho, né Pra não perder nenhum vídeo como esse Unboxing bem interessante Por isso que eu consegui esses produtos Somente entrando no nosso grupo Do WhatsApp Do Telegram Porque lá tem todos os links Que a gente costuma deixar pra vocês Quando tem promoção A gente deixa tudo lá Deixa o cupom Deixa o preço Tudo direitinho lá O único trabalho que você vai ter É ver se vale a pena E comprar Porque ficar lá na página do AliExpress Procurando, procurando, procurando Você não precisa fazer isso não Quem faz isso é a gente A gente passa o dia procurando isso aqui Pra comprar pra gente Então não custa nada A gente ficar mandando pra vocês também Então entra no nosso grupo Deixa um like no vídeo Se inscreve no canal Link desses produtos Estão aqui na descrição E se quiser mais conteúdo De qualidade gratuito Igual esse aqui Que eu trago pra vocês É só continuar seguindo a gente Que tem muita coisa boa por aqui Pela sua atenção Meu muito obrigado E até um próximo vídeo Valeu E até um próximo vídeo